Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. E estou aqui com o Ritano, fala Ritano. Fala pessoal, beleza? Espera aí, não trancar ainda, espera aí, espera aí. Calma aí, não trancar ainda, velho, calma. Nossa, cara. Olha, galera, nós estudamos muita coisa, galera. Olha isso, olha isso como que está o nosso baú, galera. A gente uniu as forças com o Feinote, o Feinote desceu da base dele para cá, ele sabia fazer as balas, estudamos as balas, fizemos um monte de coisa aqui. E estudei um monte de coisa de blueprint. Tudo, tudo, um monte de coisa, um monte de coisa. E tem bala até... Cão chorar. Ele está arrumando os baús aqui, olha, tudo equipado, bem preparado. Só falta capacete que a gente não estudou ainda e Thompson. Thompson, vou tentar estudar uma aqui. Vamos ver, tenho quatro para estudar. Do que jeito, a Fox sabe fazer a maioria das coisas. Eu sei fazer sniper também, só que está faltando ferro e essas coisas. Opa, ali, olha lá, na cagada eu estudei Thompson, olha. Nossa, que legal, olha aí. Estou muito cagão hoje, cara. Estou muito cagão hoje, velho. Eu virei arqueiro hoje. Nossa, o tanto de bala aqui, velho. Velho, é exército americano aqui, cara. Opa. Olha lá, olha lá na cagada, olha lá. Olha lá, tu quer estudar Thompson aqui? Cadê você? Cadê, cadê? Aqui, olha. Pega aqui no chão. Eu ri. Olha lá. Estuda Thompson aí. Nossa. É, velho, muito cagão hoje. Estou muito cagão, cara. A AK aqui eu não consegui. AK tentei com quatro, velho. Nada. Oh, tem um lá embaixo que eu coloquei. Você quer tentar, não? Não, eu já tentei bastante hoje. Fiquei decepcionado. Nossa, o tanto de baú, cara. É, tem que proteger eles depois. Nossa, a Thompson aqui quebrou. Vou botar ela no baú. Almo não, né, cara? Almo eu ia, hein? Armas aqui, armas. Embarra. Armas. Tanto de bala pro fuzil, velho. Aqui, armas. Bicho. Pra que que tá tão... Armas. Ah, amor. Tem mais duas aqui, ó. Será que eu consigo, velho? O que? Estudar? É. Tu quer estudar o que? Ah, essas aí já usei. Então vai ter porcentagem muito baixa. Estudar aqui? Uhum. Ah, eu não estudei pistola, peraí. Quer testar a pistola? Aqui, ó. Vou botar ela aqui e estuda. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos pegar uma aqui. Ah, alguém já testou, tentou estudar essas bagaças. Aqui, ó. Tá ali, tá ali a pistola. Nossa, que pistola da hora. Então vai que vai. Vamos esperar o barulho. Tudo deu. Nossa. Dá certo, dá certo. Toma, vai. Ah. Não deu certo. Deixa eu tirar ela e arruma ela ou deixa pra você a outra aqui. Tá. Vai estudar. Cadê? Isso aqui. 29%. Vou tentar de novo. Agora só vai, quer ver? Não, não deu sorte não. Deixa até mais uma. Não, isso aqui é 29. Cadê 30? Ih, 24 é pior ainda. Olha, eu tô muito cagão, velho. Sorte, velho. Eu sei fazer bazuca, balada bazuca. Ah, fui. Foi? Fui. Estuda então aí, cara. Depois tu faz um monte pra gente estudar também. Como é que faz aqui? É só clicar nele e lá em cima vai aparecer estudar. Estudar. Pronto. Agora como é que eu faço a breakprint? Aí tu tem que fazer. Ah, tem que fazer a arma? E botar pra estudar. Aí enquanto tu estuda dá certo, tu... Depois tu faz isso, cara. Porque mesmo quebrando, a gente vai poder usar ela. É só arrumar e colocar a outra no baú. É igual esse aqui quebrou aí, ó. Vou arrumar e botar ela no baú, GG. Pronto. Beleza. Eu preciso descarregar aqui, cara, as minhas coisas pra sair contigo. Os caras tão lá no aeroporto. Vamos dar uma visita, né, Ennis? É... Tu tá com bala suficiente aí? Ah, bala pra tom só é de pistola, né? Pistola. É o lugar onde eu tô mexendo. Depois tu pega aqui, pera aí. Tá. Eu tô com 20. Não, levou 60, cara. Não, com 40. Levar mais 20. Eu tô com 40. E a arma tá carregada com mais 20. Não, não, não. Leva mais. Leva mais, cara. Vou vazio porque... Não esqueça do negócio verde aí, do arremedio, hein? Aham. Vou pegar mais um pouco. Mais um. Eu tô levando 90 e pouco. Beleza. É, coloca ele aqui bem do lado. E aí, tu jogou tudo fora aqui, maluco? Feio. Oi? Capacete de lata. E aí, tudo fora aqui tá... Por quê? Vai sumir, cara. Bota aí de volta aí. Equipamento inteiro. Vamos embora. Vamos embora. Ah, não. Galera, eu não vou filmar a descida, não. Vou dar uma pausa, sair de casa e a gente mostrar pra vocês. Pronto. Chegamos, galera. A gente tá trabalhando na base ainda pra terminar a era toda de ferro. Aqui é de ferro, né? Mas aqui é extra. Pra incomodar a galera também, ó. Aqui é um extrazinho pra incomodar. A super torre tá lá. Torre de vigia. E aqui a gente tava construindo aí um return ou umas torres pra... Pô, cara. Por que que eu volto a porta aqui? Não era pra colocar a porta. Aqui, ó, nessas torres aí, pra se alguém tiver igual no último servidor, a galera atacando a nossa porta. Olha isso, galera. Eita, metendo... Tá mexendo... Tá mexendo na porta, é? É, né, cara? É, é. Fica sempre pegando as portas. Ixi, não abri aqui ainda. Tá descendo aí. Depois vai ter que quebrar essa porta, porque não pode fazer barulho na hora de subir. Ah, sim. Surpreise, motherfucker. Se tu abrir a porta, a galera já vai ficar... Nossa, solta tanto. Solta um spike aqui. É, esse aí foi o Fennoth, cara, que encheu aqui. Nossa, muito bom, véi. Olha, galera. Vou botar a defesa. Eu acho que é o Forte Zancudo agora mesmo, hein? Tá melhor que a nossa última base. É o terreno, o terreno, cara. Tem que escolher bem o terreno. É. Várias entradas, né? Quatro, quatro entradas. Ou seja, cada entrada tem duas portas. Pra não ficar na, né? Olha lá, duas portas e atrás duas portas. E aqui tá faltando uma torre de vigia. E na outra porta também tá faltando uma torre de vigia. E temos a super torre lá, o sniper fica lá em cima. Tentando acertar, ver como que tá a situação. E se alguém se aproximar das portas também, né? Se a gente tiver por aqui. Já era. Vai tomar chumbo das torres. Das torres de vigia. Pô, essa porta ficou bem escondida, né? Ficou? Com a colher de cá de propósito aí, cara. Bom, direção ao aeroporto, cara. Que os malucos tão aí. Vamo lá. Aquele cara é bom de snipers ou é ruim de AK, hein? É. Eu tô indo de AK, velho. Com bala explosiva. Nossa. Explodiu. Alta velocidade não. Explosiva. E aí. Tá. Armado com bala explosiva. Ah, dei voto. Dei voto. Dei voto. Yes. Foi. Já era. Já foi. Já foi. Foi. A gente botou o vilangamer junto com a gente do grupo. Ele tava jogando sozinho, coitado. É. O BR contra os americanos. Os BR contra os americanos. E o seguinte. Aquele maluco tava lá na sua base do norte. Ficou falando. Hein? Vocês tão ouvindo RPG? Falei, pra ele não. Ah, é porque eu tô na sua base. Falei, pra ele não, cara. Aquela base agora é de farming. Não falei agora. Falei agora. A nossa base é de farming. Aquela. Nossa. Você sumiu. Tô por aqui. Desculpa, Dano. Agora. É, vai. Vai. Mãe, você já. Não. 30% não foi, cara? Volta, volta, volta. Isso. Voltou? Voltei. Ué. A galera não quer dia, não? Então tá, né? É bom pra nós. Isso aqui não? É. E aqui, talvez, tô fazendo ataque, né? Agora eu tô te vendo, velho. Ó o lindo, cara. Ó o lindo. Daqui a pouco a gente tá no aeroporto. A gente tá num lugar vazio, galera. Não tem nada ali. Não tem usina, não tem nada. Nada, nada, velho. Então, pra ir pra lá, só querendo atacar a gente. Oi, oi, oi. Tô descendo aqui rapidinho, cara. Nossa, também. Aí, ué. Isso é de noite o negócio lá no aeroporto, hein, cara? Muito bom. Voltou, ó. Tão nós dois? É. Acho que foi no outro voo. Vixe, mano. Cuidado que quebra a perna aqui, hein. Oi. Tchimari. Agora talvez deve estar se perguntando, por que que tá saindo com 200 carnes? Porque eu tenho tanta carne, tanta carne. Mas tanta carne, galera. Não quer nem saber. Por que que minha arma não tá carregada? Ó. Agora eu fiz isso, velho. Os bichos. Deixa eu pegar lá. Isso aqui pra fazer remédio. Agora eu sei fazer remédio, galera. Aí vai ser no escuro mesmo, galera. É bom. É bom isso. É. Beleza, cara. Opa, tem uma aqui. O que? Tem um... O que? Um armazém aqui. Pra gente passar primeiro. Ah, sim. Com calma, velho, com calma. Agachado, agachado. Se tiver alguém, deve usar a tocha, né? É. O problema é que vim sem tocha também. E nem eu trouxe. Tudo foi nada pra... Não são assim. A gente se acostumou com o voto dei, voto dei. Cadê, cadê, cadê? Ó isso. Tô chegando nada. Achei só um baú. Tem outro aí? Não, que era... Que é bem pouco, né? Que é só um baú, eu acho. Ah, tem, tem, tem. Só que tem comida e espada. Nossa, tá muito escuro. E aí tem que sair fora, que tá... Tem luz da lua. Vamos embora. Vamos. Vamos ver se tem... Vai dar treta no aeroporto. Os caras não estavam por ali, hein? Vamos. Vai, cheira, pô. Cheira, pô. Não é, né? Cheira, pô. Tá ali, ali, ali. O que? Alguma coisa? Não. Toma aí que tu e lá, que eu quero... Vou botar lotado. Vai invadirar uma base do cara. Coitado. Ixi. Tocando terror, isso, hein? É, esses malucos aí. Tava com RPG lá, tocando terror. Cara, eu não vi nenhum animal, hein? Tu viu algum? Achei tá precisando, cara, pra fazer. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu fico vigiando. Louva de couro. Apagamentos técnicos. Papel. Isso aqui é bom usar, cara. Vou usar agora. Só pra gente iluminar. Ó lá. Ei, boa. Mas eu tô igual, né? Quem quiser me acertar, tá aqui, velho. Tá fácil, tá fácil, hein? Você tá fazendo... Botando a luz aí pra galera assistir, cara. Não fica na escuridão. Isso aqui é perigo, isso. Tem um baú aqui. Tem um baú. Peguei, peguei, peguei. Pegou a cobertura aqui. Eu sou o cara mais visível. Ó, máscara de máscara de ferro. Ó, tem picareta. Esse aqui não conhece aqui, não. Pegou o facão. Pronto. Pegou? Ó, bora. Peguei. Cadê os caras, hein? É, pelo jeito não tem barrinho ali, cara. Ah, eles pegaram. Eles estavam por aqui, agora pouco. É. É, aqui não tem baú. Eles estavam aqui, agora pouco. Estavam mesmo. Só deixar trocar de posição do bagulho aqui. Ah, tem uma baú aqui. Deixa eu ver. Fim. Vou pegar. E atum. Ah, picareta de novo. Ah, pronto. Foi a cara que tem coisa boa, né? Ih, ó. Tinha um baú por aqui, não tem mais, ó. É. Eles passaram aqui mesmo. Opa, apagão. Deu apagão, cara. Acabou gordura. É. É. Não tem nada, velho. Ah, tem, tem. Tem? Tem. Olha, joga fora. Voltas vou levar. Joga fora. Agora vou colocar meu capacete de volta, já que acabou o outro lado. Cadê aí, bicho? É raro ter noite no servidor, velho. Raro mesmo. Eu acho que ia descer esses caras que voltou pra não ter. Não, acho que nem voltaram, velho. Eles estavam todos off. Opa, tem alguém ali. Tem alguém ali. Vai, 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 vai. Levou dois tiros, hein. Levou dois tiros explosivos, hein. Beleza, beleza. Ele tá por aí, ele correu, velho. Nossa, me matou. Ele tá atrás aí, ó, agachado. Ele morreu. Matei, matei. Filha da mãe. Cura aí, ó. Ah, matou em pé. Fica de olho. Filha da mãe. Procura sua arma, procura sua arma. Achou sua arma? Não, não. Achou? Achei, achei, achei. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Mas quem que foi ele? Eu não vi. Nem eu vi. Não, não, não foi ele, não. Não, não foi ele, não. Não, não foi ele, não. Cara, acho que é melhor a gente dar TP em casa, aí, velho. É? Tu não viu ele, cara? Não. Não, eu vi ele tava agachadinho atrás da moita, aí. Não, quem começou a tirar que eu vi ele. TP em casa? TP em casa, velho. Tu que tá no metal? Não, dá. É. Não, tô aqui do seu lado. Escuta, alguém anda no metal. Calma aí, calma aí. Se cura aí, toma o remédio aí. Toma aí. Tô curado. Bora. Então. Fui. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou aqui fora agora. Deixa eu mandar ele, não sei. Não conseguiu. Não conseguiu? Não. Aceitei. Fica aqui escondidinho. Tiro tem um de noite. Tiro tem um de noite, tiro tem um de noite, cara. Ele matou. Ele tinha muita coisa? Ah, mais ou menos, cara. Não vi a arma dele, só. Não sei qual era a arma dele. Eu não quis ficar ali porque tava escuro, né, cara? É. Peguei o resto e deixei a arma. Arma não importa, cara. Tem milhões de armas. É isso aí, galera. Mais uma aventura pra vocês. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Quer ver a visão do Reitano? O canal dele tá na descrição. O meu canal tá na descrição dele. Tchau, Reitano. Falou, pessoal. Até a próxima. É isso aí. Falou, abraço e seja feliz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.